Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e hoje no RPTV nós vamos falar sobre a ordenação das mulheres. Roda a vinheta! Uma das perguntas mais frequentes que nós temos nas nossas redes é sobre a ordenação das mulheres. E hoje eu vou começar falando sobre isso, mas a gente resolveu fazer uma série sobre esse assunto e nós vamos, nos próximos vídeos, discutir texto a texto sobre esse assunto. Mas uma das bibliografias que a gente vai deixar para vocês é o livro do N.T. Wright, que eu acho que eu tenho ele aqui. Deixa eu pegar para você esse livro aqui. Dá uma olhadinha. Deixa eu ver se o foco pega aí. Surpreendido pelas escrituras e eu acho que vale a pena a leitura. O pontapé inicial para a gente entender sobre a ordenação das mulheres é entender a leitura de Gálatas. E como tudo na teologia, isso aqui é apenas o nosso ponto de vista. Nós não estamos aqui fechando o ponto em questão, nós não estamos aqui definindo qual é a verdade, estamos fazendo teologia, trazendo o nosso ponto de vista sobre essa narrativa nas escrituras, as nossas interpretações, a partir das nossas leituras e das nossas fontes, como tudo na teologia. Para falar sobre isso, é fundamental entender o que o Paulo disse em Gálatas. Em Gálatas, o Paulo vai dizer que não há judeu, não há gentio, não há grego, não há homem, não há mulher, mas que todos nós estamos nessa família de Jesus, que todos nós somos um em Cristo, que todos nós estamos em Cristo. Então, não há essa diferenciação. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque aparentemente, Paulo está fazendo ali uma alusão à primeira família. Paulo está fazendo uma alusão à Gênesis. Então, o que o Paulo está dizendo é que, muito provavelmente, contra em outros momentos, essa família era determinada por força do patriarca, do patriarcado, em razão, se é judeu, se é escravo, se é gentio. Em Jesus, ou seja, fazendo parte dessa nova família, essas coisas são todas desimportantes, não têm nenhuma importância. Porque Jesus, em Jesus, nós somos todos da mesma família. É como se Paulo estivesse dizendo que a nova família de Jesus, que é a promessa que Deus fez para Abraão, as questões étnicas, as questões de gêneros, elas não fazem diferença. Porque todas as pessoas são igualmente humanas, igualmente atingidas pela dignidade de Jesus. Então, isso não faz mais para a gente uma diferença. E quando a gente percebe isso, é porque o Paulo vai continuar tratando desses assuntos a partir da lógica da circuncisão. A lógica da circuncisão, para muitos, ela era motivo, inclusive, de orgulho, era motivo, inclusive, de honra. Mas era um orgulho e uma honra marcados no corpo masculino, no corpo do homem. Então, o Paulo vai desconstruindo essa ideia. E aí é por isso que ele vai trazer para a gente essa ideia. Então, que nem homem, que não há homem, que não há judeu, que não há grego, que não há mulher, que não há gentil. E veja que fantástico. Se a circuncisão era uma marca de pertencer a essa família religiosa que o homem tinha, agora, nós que estamos em Jesus, essa marca é a partir do batismo. E veja que revolucionário. O batismo, ele é para homem, ele é para mulher, ele é para os mais novos, ele é para os mais velhos, ele é para os escravos. Ou seja, é extremamente revolucionário como que essa nova entrada na família se dá. Um outro ponto interessante, que muitas pessoas, às vezes, nos questionam. Ah, mas Jesus só escolheu 12. E os 12 que ele escolheu foram homens. É um argumento interessante. Mas, espera lá, vamos pensar sobre ele. Nós não podemos cometer um anacronismo. Ou seja, olhar para o texto de 2 mil anos com a cabeça que nós temos hoje, no século 21. Esse texto, então, quando mostra que Jesus escolheu seus discípulos, ele está, no mínimo, a 1930 anos de distância de nós. Então, é óbvio que as redações, os redatores dariam essa prepoderância, dariam esse enfoque na escolha dos homens. Mas a gente percebe que, mesmo assim, fazendo uma leitura do texto, por aquilo que está afirmado, porém não dito, nós vamos ver que não era bem assim somente esses 12. Aliás, um ponto curioso, quando esses 12 abandonaram Jesus, quando todos eles sumiram de medo, quando esses homens roeram as cordas, quem estava com Jesus foram as mulheres. Foram as mulheres as primeiras a chegar no túmulo de Jesus e foram as mulheres as primeiras a anunciar que Jesus não estava lá, que Jesus tinha ressuscitado. Veja que curioso, se os apóstolos, se o termo apóstolo são aqueles que são testemunhas da ressurreição de Jesus, porque os apóstolos só sabem que Jesus ressuscitou porque essas mulheres comunicaram a eles. Então, a gente vai caminhando e nós vamos vendo, então, em todo o registro da Escritura, a presença das mulheres, assim como os homens, no discipulado e no apostolado. Veja, por exemplo, a narrativa maravilhosa que se tem nos Evangelhos de Lucas, de Marta e Maria, e que muitas pessoas, às vezes, passam por esse texto sem entender que o que Maria estava fazendo era, assim como Paulo, que estava sentado aos pés de Gamaliel, aprendendo como um discípulo, Maria estava sentada aos pés de Jesus, aprendendo como uma discípula. Então, nós vamos percebendo que, durante toda essa jornada, nós tivemos a história da igreja, dessa primeira igreja, mulheres na posição de liderança, tanto que o Paulo mesmo vai falar de uma, lá no livro de Romanos, que é a Júnia, e que muitas interpretações forçadas tentaram, sobre o nosso ponto de vista, mostrar que Júnia era um homem, mas a história e a vasta literatura nos mostra que essa mulher era, que Júnia era, de fato, uma mulher. Outros pontos interessantes, como a mulher que ungiu Jesus, que era um ato sacerdotal, e Jesus entende a unção dessa mulher. Então, nós vamos percebendo que, durante toda a trajetória dos evangelhos e do ministério de Jesus, como também dos primeiros cristãos da igreja, da igreja primitiva, as mulheres estavam em situação de liderança, as mulheres estavam também nas mesmas condições dos homens, mesmo que, talvez, o texto, com a sua limitação temporal, não deixe isso para a gente tão nítido. Então, nós vamos precisar do pano de fundo, nós vamos precisar da história. Quando Jesus foi crucificado, os homens sumiram, porque tinham medo de ser crucificado também, de serem pegos. As mulheres tinham livre trânsito, por isso que elas foram até e viram Jesus ser crucificado. Mas você vai percebendo, lendo as cartas, principalmente lá no livro de Atos, você vai ver que o próprio Paulo, ele perseguia as mulheres como os homens. No momento em que a igreja primitiva sofreu uma grande perseguição, que é ali aquela perseguição da morte de Estevão, que você vai lendo, você vai recordando da história da igreja, você percebe que as mulheres eram perseguidas também, tanto quanto os homens. E isso é um fato inédito para aquele tempo, como até hoje, nos dias de hoje, para aquela cultura, não é uma coisa comum. E por que as mulheres também eram perseguidas? O próprio Paulo queria perseguir. O texto lá em Atos vai dizer que Paulo saiu a perseguir tanto homens quanto mulheres. Por quê? Porque elas também estavam nas posições de liderança, elas também estavam nas posições de cabeças daquele grupo dos primeiros cristãos. Mas encerrando o vídeo de hoje, nós, diante desse pano de fundo que nós trouxemos aqui, a gente afirma que a ordenação das mulheres também é uma ordenação válida e uma ordenação que nós, inclusive, apoiamos e incentivamos. A gente não vê em nenhuma trajetória dos evangelhos, em nenhuma trajetória do Novo Testamento, essa inibição, essa proibição das mulheres serem ordenadas como pastoras, como sacerdotisas e etc. O que nós precisamos de discutir enquanto igreja, porque as mulheres, as igrejas hoje, elas fazem tudo, desde escola dominical a tudo. Inclusive muitas igrejas dão espaço para as mulheres nos púlpitos, para pregação e tudo mais, mas, por conta de um dogma, de uma dogmática, acabam não ordenando quanto pastoras. E nós entendemos que a ordenação das mulheres faz parte, sim, do ministério de Jesus, que as mulheres também são copastoras com Cristo, do seu grande rebanho. Então isso é uma hipocrisia, do nosso ponto de vista, que nós precisamos de entender. As mulheres servem na igreja para tudo, mas não podem ser ordenadas? Ora, isso não faz parte daquele escopo de dignidade que a gente entende que Jesus veio trazer. E é muito nítido, no ministério de Jesus, como Jesus lida com aquela sociedade patriarcal, tirando as mulheres de uma posição ali colocadas, de uma posição inferior, e trazendo todas essas mulheres para uma posição de igualdade. Durante toda a jornada de Jesus, você vê ele fazendo esse resgate dessas mulheres daquela sociedade patriarcal. Então nós vimos que dentro da caminhada de Jesus e dos evangelhos, as mulheres tiveram, sim, papéis de protagonismo. Por isso nós acreditamos na ordenação das mulheres. Acompanhem conosco essa série. Até os próximos vídeos. Aquele abraço. Falou, valeu. Simples, mas revolucionário. Tchau, tchau.